A sensação de ver você chegar Sinto as estrelas Eu vejo o sol brilhar Me perco todo só em te tocar Vazes da lua, bondas pelo mar Ao sentir o amor, meu coração se abriu E tudo enfim mudou Você nasceu pra mim Ao sentir o amor Lembro a primeira vez Que você me beijou Você me quis assim Me conquistou Meu corpo só permite o seu prazer Esse seu jeito de sempre me querer Te amo e não preciso nem dizer Teu pensamento Você consegue ler Ao sentir o amor, meu coração se abriu E tudo enfim mudou Você nasceu pra mim Ao sentir o amor Lembro a primeira vez Que você me beijou Você nasceu pra mim Me conquistou Os nossos corações Em multiplicações De sonhos, sentimentos, emoções Juntamos, sentimentos, emoções Juntamos nossa voz Cantamos juntos E eternamente Sempre vão te amar Ao sentir o amor Ao sentir o amor Teu coração se abriu E tudo enfim mudou Você me beijou Você me quis assim Ao sentir o amor Ao sentir o amor Lembro a primeira vez Que você me beijou Você me beijou Você nasceu pra mim Me conquistou Espera o amor Bless Se Esquerra Elaram DLC Pra você Esquerra Então Ell셔서